Que fique aí, como é bom estar de bem com a vida, estar com o alto astral. Aí você tem que parar e pensar no que você merece. Você merece esse alto astral. E não vai colocando desculpa aqui. Ai, eu tenho um monte de filho, meu marido, não. Que você é só. Tudo bom? Como você chama? Mara. Mara. Você é casada? Quantos filhos? Três filhos. Três filhos. Olha o corpo. Morra de inveja. Gente, tá assim, saradinha, feliz. Tá feliz? Muito feliz. E sabe o que é que faz uma mulher feliz? Tá se cuidando. Vira aqui, dá uma pedalada, dá uma caminhada. Acabar com aquele estresse, com aquela neurose, com aquela TPM maldita. Tem que se cuidar. Tem que vir pra um lugar malhar. E deixa eu te falar um negócio. O inverno é a melhor época. Você tem tudo esse inverno pra aproveitar o Static Line. Pra chegar no verão, com o corpo bom. E não é só o corpo, gente. A gente vim com a vida. Isso é a diferença. Veio pro Static Line. Sem contar que aqui você tem uma equipe fantástica com médicos, avaliadores, fisioterapeutas, nutricionistas, professores. Você tem uma aula exclusivamente feminina de tratamento onde você vai deitar e elas vão cuidar de você com bater gordurinha localizada, celulite, flacidez. Tem a massagem modeladora que é uma delícia. E olha, promoção de inverno. Dois meses de ginástica, mais dois meses de aparelhagem eletrônica, mais dez sessões distribuídas de tratamento estético por apenas três parcelinhas de R$69,00. Não coloque motivo pra você não poder fazer. Você pode. E pode virar mensalista. E as mensalistas ganham essa bolsa maravilhosa do Static Line. Só que você tem que ligar e fazer sua reserva no 0877 12240. 0877 12240. Esse time de mulheres que tá aqui, tá se cuidando e tá muito feliz. E tá te convidando. Vem pra cá também. Você merece uma vida nota 10.